Ah, deixa o baile rolar, só com a esbrava do estado 47 é o corte do homem, o fio brasileiro, a israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, a dois minutos olha tu pare E se tu brotar, é só sucar As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não E se tu brotar, é só sucar As piranha trepa, mas a Glock não A piso do monte é foda e não amarela Bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo a firma e desce As piranha desce, as piranha desce Sabadão chegou, hoje tem baile de favela Você lezou nas faixas, pra brotar na paropeba Bem de rolatim, com o balão na orelha De bigode infinim, sempre fazendo a cara feia Putaria, né? Na paropeba é frequente, mas a Glock Ela já quer saar no pente Os criada paropeba, é tudo perigoso Os criada paropeba, é tudo perigoso No esporte de buceta, leva medalha de ouro No esporte de buceta, leva medalha de ouro O meu mano rato é um cara perigoso O meu mano riquinho é um cara perigoso O mano JN é um cara perigoso O mano 2N é um cara perigoso O mano cavanhaque é um cara perigoso O esporte de buceta, leva medalha de ouro O esporte de buceta, leva medalha de ouro E a gri vai te falar como que ela fica Quando vê a tropa passar, ela logo se empina E culto mais amiga, essa aí é a da firma Essa é a tropa do rato, joga o grupo pra cima O meu professor deu um rajadão na FAP de tripé E o motorista da Brise, doutor de E Aqui na favela do DIC, nós tá revoltado Se o papel é a operação, nós indissumidado E se tentar com o JN, toma só na bola É que o sem letra se amarra e capota a corola Fica fudido se subestimar o cavanhaque E que o vado 5x7, em volta de nave O quarto é o general do rato, tem vários fuzil E o nosso lucro da semana é mais de 30 mil As patricinhas de Caxias vendam pra bandido Atraídas pelo fuzil e a profissão o perigo Na paró, a pele é vermelho O rato bota a terror Os terceiros tapeidou Nós é pronto pro caô Se for terceiro, vai morrer Na no 2N orientou O tio viu, apertou Na reta, o tal quebrou E o mandado recuou Para o secado, não se vê Na paró, a pele é vermelho O rato bota a terror Os terceiros tapeidou Nós é pronto pro caô Se for terceiro, vai morrer Na no 2N orientou E o playboy que apertou Na reta, o tal quebrou E o mandado recuou Tudo secado, não se vê O elenco tá em campo O rato que convocou Só soldado perigoso Preparador pro caô Seleção da paró, peba Aqui só jogador caro Pique, faixa, NB Metedor de fogo raro Paró, beba, se brechá Vocês ficam apegadinho Se quiser até pode vir Mas vem saber Mostra aqui Do alto nós pesadão Tá na visão da luneta Tá mal pai pelas alturas Pelas partes a noite inteira Os amigo é tudo fibra Mete e ficha o tempo inteiro Se você tá for seguro Os amigo é artilheiro Não tenta aqui na favela Melhor ficar no sapato Não tenta aqui na favela Melhor ficar no sapato Caralho, é paró, beba, porra Dropa do rato Caralho, é paró, beba, caralho É paró, beba, porra Dropa do rato Eu vou te empurrar o peru Vai mulher Fica de quadro, chacoalha o rabo Fica de quadro, chacoalha o rabo Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, chacoalha o rabo Fica de quadro, chacoalha o rabo Fica de quadro, chacoalha o rabo E o elenco em pé na cova Que vai te socar bolado Vem cá de quadro, chacoalhe o rabo Que o MC pé na cova que vai te socar bolada Eu vou passar no meio do baile, dançando com meu bonde Sou mulher de chefe, de ronca, de traficante Eu vou passar no meio do baile, dançando com meu bonde Sou mulher de chefe, de ronca, de traficante Aí nós senta, senta, muito elegante Olhar pode olhar, mas se encostar o couro come Aí eu sento, sento, muito elegante Babá pode babar, mas se encostar o couro come Babá pode babar, mas se encostar o couro come Ei, senhor Ross, não mexe com a parapa não, porra Que é a tropa do rato, sai e tira de tudo quanto quer canto Se brilha tá brindado, Ross vai penar Mas essa é a tropa do rato, o riquinho pega bolado J.R. pega bolado, cavo é aqui, pega bolado Tá capitado no Renault, e cê aí no brindado Mas esse é o rô no J.R.M. Caraca, pega bolado De mulher pega bolado C.R. Trump pega bolado Tá capitado no Renault, e cê aí no brindado Tá capitado no Renault, e cê aí no brindado Hoje eu tô pro crime, hoje eu tô pra foda Hoje eu tô pro crime, hoje eu tô pra foda Eu quero que se foda, eu vou mostrar minha fiel nova Eu quero que se foda, eu vou mostrar minha fiel nova Quero um amor contigo, só nós dois de base Porque a minha R, hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a seta Só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa Então vambora, antes que eu enloqueie Então vamo fuder, me anifetar Bota pra fuder, pra você dar Então vamo fuder, me anifetar Bota pra fuder, pra você dar Essa não é seu puta E vai morrer puta Não pode ver o pau em pé Que ela senta e derruba Vai, vai, vai filha da puta Vai, vai, vai filha da puta Rasgue essa buceta Que essa cavalgada bruta Vai, vai, vai filha da puta Eita, filha da puta Rasgue essa buceta Que essa cavalgada bruta O torogo te machuca O DJ te machuca O torogo te machuca O torogo te machuca Eita, filha da puta Filha da puta Rasgue essa buceta Que essa cavalgada bruta Vai, vai, vai filha da puta Vai, vai, filha da puta Um dia de glória Um dia de luta Vai, vai, vai filha da puta Vai, vai, vai Filha da puta Rasgue essa buceta Que essa cavalgada bruta Vai com o bumbum, vai com o bumbum no chão Essa é a paixa pequinha do peitinho e do budão Quero ver toda mulher, a movimentação Costurada, ela mexe a bunda, ela joga o cabelo de chegando Vai descendo, mostra que tá diferente Então vai no talentim Lentamente, rebolando desse jeito saliente Vai sim, o talentim Lentamente, rebolando, mostra que tá diferente Vai sim, o talentim Lentamente, rebolando, mostra que tá diferente Vai sim, o talentim Eu não te falei que ia vir mais uma barba, porra JP5 de Caxias, é dele que o mano gosta